Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Mas agora é boa tarde, gente. Hoje eu irei falar sobre peeling ultrazônico. Ontem eu fiz esse peeling e eu achei ele super interessante, porque ele, você faz a limpeza de pele e após faz esse peeling. E eu achei uma coisa engraçada ontem, porque na hora que eu cheguei lá na clínica da Tiene, ela vai e põe um aparelhinho, né, que esse aparelhinho, gente, ele mande o pH da nossa pele. E o meu pH na hora, ele tava mais de 90%. Então, quer dizer que a minha pele estava muito oleosa e nisso eu tinha que dar uma limpeza de pele mesmo, profunda, entendeu? Eu achei isso super interessante. Aí, ela vai e limpa a minha pele, né, ela higienizou bem a minha pele, ele pôs vários aparelhinhos, tirou esses milos, né, que aparecem. Ele parece uma espinha pequenininha, mas ele é o início, né, o milo que a Tiene ontem, ela estava me explicando. Ele é o início de uma verruga. Se a não não é ser tirado no início, que ele ainda é milo, né, aí vira uma verruga. E virando verruga, é só médico, que aí ele irá queimar a verruga. Em algumas, gente, ela estava me falando, algumas precisam até de plástica para tirar a verruga, porque ela fica tão velha, porque ela fica tão velha que não dá. Então, assim, agora, quando eu ver milo, eu irei correr para a esteticista. Após a limpeza de pele, ela passou um aparelhinho que ele tinha uma ponta e essa ponta, ela passava em cima para baixo, o tirando as células mortas. E nisso, ela vai me mostrar aqui, Karina, olha o tanto de células mortas que eu tirei da sua pele, gente. E foi muita que eu, assim, eu fiquei horrorizada. E após ela passar o ultra, o zônico, ela, eu usei uma máscara de vapor que eu o chamo zônico. E eu fiquei cinco minutos nessa máscara. Após eu ficar cinco minutos, ela vai e passa uma máscara, que ela é uma máscara calmante e detox, que é a mesma coisa que é a mesma coisa de smof. Eu fiquei azul nessa máscara. E eu fiquei em torno de 20 minutos. Ela vai e passa uma máscara clareadora. Aí, eu fiquei mais cinco minutos. Após isso, ela retirou a minha pele e eu amei. É porque houve o clareamento que eu e vi muito nítido das minhas manchas. Outra coisa, as rugas me melhorou muito, muito e muito e muito. E outra coisa também, que a hora que eu cheguei à minha casa, eu ri. Aqui, gente, aqui, assim, eu tinha uma ruga que ela era saliente com uma sessão. Ah, e esse pile de ultrazônico, ele é R$ 80,00 a sessão e pode ser feito uma vez por semana. Eu amei, adorei, irei fazer mais vezes. Porém, na próxima semana, eu recomeço a fazer o pile vulcânico. Outra coisa que eu queria falar aqui. Eu não fiz o pile italiano. Por quê? Porque o pile italiano, ele é feito em três etapas. Uma vez ao mês. E precisa usar ácido. E nisso, eu faço um pile um mês, aí no outro mês outro pile e no outro mês outro pile. Porém, eu sei que ácido a gente pode usar em dois meses. E eu, com medo desse ácido, eu usar em três meses direto, eu não fiz esse pile italiano, e sim o pile ultrazônico, que é muito bom. As fotos todas, gente, estão no meu blog. Eu irei pôr o link do blog. Acessem muito, 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 e para aquelas pessoas que querem ter um maior contato comigo, meu Instagram, meu Instagram, é, arroba, é Karina Padilha, 2015, Twitter, Karina Valesca, 15, e minha, a fanpage é Karina Valesca, que é a Karina Padilha, era do meu outro Facebook, que eu perdi. Então, é isso. Espero que vocês adoraram essa novidade. Pode me fazer milhões de perguntas, que eu irei responder, o Aurelze. Então, é isso. Comente, curte e se inscrevam no meu canal. Beijos, gente. Bye, bye. Tchau, tchau.